Reduzir impactos de desastres naturais, como enchentes, incêndios em áreas de risco e preparar os moradores para essas ocorrências. Esse é o objetivo do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad. O repórter Leandro Alarcon foi conhecer como funciona esse trabalho. As chuvas que caíram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixaram mais de 30 mortos. Número que poderia ser ainda maior se não fosse a atuação do Senad. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente sempre tem um grupo de analistas aqui recebendo informações, trocando informações dos órgãos parceiros de meteorologia, geologia. Enfim, todos os órgãos que trabalham com essas informações. E levando essa informação, articulando isso com as defesas civis municipais, com as defesas civis estaduais, de forma a trabalhar preventivamente. Os especialistas do Senad trabalham com a ajuda deste telão. Nele estão contidas informações sobre tempo e clima, níveis de rios e reservatórios de todo o país. Só neste ano, mais de 300 municípios receberam algum tipo de alerta sobre possíveis desastres naturais. No telão, também estão outras informações, como a localização exata dos caminhões-pipa, que trabalham para combater a seca no Nordeste. Eles são representados no mapa por pontos azuis e são vistos pelo sistema de GPS, que localiza por meio de satélite a posição exata dos caminhões. O centro de monitoramento conta com tecnologia de ponta. São duas frentes de trabalho. Uma é responsável pela preparação e resposta de desastres. A outra, pelo monitoramento de informações sobre possíveis desastres. Essas informações chegam por meio de outros órgãos federais e estaduais. Então, a gente trabalha com a, por exemplo, a gente está vivendo a pior seca, possivelmente uma das piores secas da história na região do Semiardo. E a gente aqui opera, conjuntamente com o Exército, as informações da distribuição de água por calpipa, toda a parte da assistência humanitária para os municípios atingidos nessa região. Bem como a parte de incêndio florestal. Agora a gente começa a ter um aumento do risco na região centro-oeste, oeste da Bahia. Também a gente monitora daqui em conjunto com os órgãos parceiros. Ao todo, são 77 profissionais que trabalham aqui. 16 são plantonistas. O centro nunca para. A gente está em contato direto e constante com as defesas civis dos estados, para monitoramento da situação, né? E a gente caminha os alertas que são gerados pelo CEMADEM. É muito gratificante para um profissional saber que o seu trabalho pode ajudar as outras pessoas.